Sim, eu sei que cada um dos personagens comeu sua Akuma no Mi com a boca, mas em que momento e em quais circunstâncias cada um comeu sua Akuma no Mi? Como vocês gostaram muito da parte 1, onde eu falo de Luffy, Lau e vários outros, aqui nós temos a parte 2, com outros personagens e como eles conseguiram suas Akuma no Mi. Então segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Sabo. Em Dresrosa, o Luffy disfarçado como Luchi, entra na disputa pela Mera Mera no Mi no colisão corrida, já que ele não poderia deixar qualquer outro comer a fruta que foi do seu irmão. Mas após ver o Lau ser torturado do lado de fora, ele decide abandonar a competição e acabar com o Doflamingo naquele momento. Mas antes dele deixar a competição, encontra seu irmão Sabo, outro irmão que ele pensava ter perdido quando eles eram crianças. Aqui o Sabo pede permissão para comer a Mera Mera no Mi. Então toma o lugar do Luffy como Luce e participa da disputa final contra a Rebeca, Bartolomeu, Diamante e Jesus Burgs. Para vencer, eles teriam que lutar entre si e pegar a Akuma no Mi do baú nas costas de um peixe-touro lutador. Seu principal inimigo nessa disputa foi o Burgs, mas o Sabo conseguiu lidar muito bem com ele e até mostrou superioridade. Quando a Sugar finalmente ficou desacordada e um pandemônio se criou em Dresrosa, ele resolveu acabar com aquela disputa destruindo a arena do Coliseum corrida. Após isso, ele rapidamente pega o baú das costas do peixe e o quebra para libertar a Mera Mera no Mi. Ele declara que todos os outros competidores estão fora da arena e que pegou a Akuma no Mi primeiro. Após isso, é declarado vencedor e então pode finalmente comer um pedaço da Akuma no Mi. Depois de sentir o gosto horrível dessa fruta, ele corre para salvar a Rebeca. Após isso, ele salta ao céu e transforma seu braço em fogo. Ele pega a técnica do Ace emprestada e lança o Riken absurdo destruindo toda a base da plataforma do Coliseum. Então se torna o novo usuário da Mera Mera no Mi. Boa Hancock e suas irmãs Depois que o Luffy foi parar em Amazon Lily após ser separado dos Mugiwaras pelo Kuma, ele conhece a Boa Hancock e suas irmãs, além do segredo que as três escondem de todo o mundo. Todas elas têm patas de dragão ascendentes nas suas costas, como marcas que comprovam que elas são propriedades dos Teriubidos. Marcas essas que são cravadas com ferro quente nos escravos, uma marca que nunca vai desaparecer. Isso significa que, há muito tempo, as três foram escravizadas pelos nobres mundiais. Quando elas tinham 12 anos, foram raptadas por comerciantes de escravos do navio das Cujas. Então o que se segue foi um terror absoluto causado pelo primeiro homem que elas viram. Elas sofreram todo tipo de tortura, o que fez elas perderem a esperança e então desejar a morte. Mas um dia, quatro anos depois, um homem sozinho escalou a headline até Marijos, então criou um pandemônio para que milhares de escravos pudessem escapar, inclusive as três. Mas foi graças a esse tempo que elas passaram como escravos, divertindo os Teriubidos, que elas foram alimentadas com a Mero Mero no Mi para a Boa Hancock e Hebe Hebe no Mi para suas irmãs. Orochi Depois que o Oden deixou o país de um ano em busca de aventuras, o clã Kurozomi colocou seu plano para tomar o poder do país em prática. O Orochi junto com a Higurashi e o Semimaru prenderam um verdadeiro Shogun, e se passaram por ele ao simular uma doença que logo o mataria. Com isso, eles pretendiam passar o poder por Orochi se tornar o novo Shogun. Nas palavras do falso Shogun, ele pretendia deixar o cargo de Shogun para o Orochi até o Oden voltar, porque o Oden considerava ele como um irmão mais novo. Antes disso, os três Kurozomi se reuniram em uma casa abandonada, onde a Higurashi contou como vê o Orochi sendo o próximo Shogun e toda a história do clã Kurozomi. Aqui ele descobre que seu avô foi morto pelos Kouzuki, e que ele matou todos os outros da M.O. em busca de se tornar o novo Shogun. Mas quando seu plano foi exposto, ele acabou sendo obrigado a cometer Seppuku, e o clã Kurozomi inteiro foi caçado. Com seu plano atual, ela não só planeja fazer o Orochi como o novo Shogun, quanto planeja dar a ele o poder para permanecer no poder sem morrer. Com isso, ela oferece a Hebe Hebe no Mi, modelo Yamata no Orochi, para ele. Uma Akuma no Miizuan que dá a capacidade de voltar à vida após a morte. Foi só depois de obter esse poder que ele se tornou o novo Shogun. Kuma Em God Valley, Kuma e Vankov e Gini, três crianças, foram obrigados a participar de um jogo da morte dos Teriubitos, onde eles eram a caça e valiam pontos. Mas graças a Gini ter vazado a informação desse jogo e dos prêmios dele, os Piratas Rocks e Piratas do Roger invadiram a ilha e criaram um pandemônio. Com essa brecha, as três crianças pretendiam roubar duas Akuma no Mi em específico, que dariam a eles o poder para escapar da ilha. Uma delas era a Uouou no Mi, modelo Seiryu, a fruta que hoje pertence ao Kaido, e a Niku Niku no Mi, fruta da pata, que hoje pertence ao próprio Kuma. Então, quando o jogo finalmente foi interrompido, eles tiveram a chance de invadir o local onde as Akuma no Mi estavam. O Ivankov pegou a Uouou no Mi, e o Kuma pegou a Niku Niku no Mi. Mas antes que eles pudessem comer essas frutas, a Big Mom aparece e rouba a fruta do dragão do Ivankov, e quase iria roubar a fruta da pata. Mas o Ivankov grita para o Kuma comer a fruta o mais rápido possível. E só assim, ele obteve seu poder. Após isso, ele usou essa pata da libertação para salvar 500 escravos da ilha e depois fugir. Doflamingo. Depois que o Doflamingo e sua família deixaram de ser teriúbitos, eles passaram a ser caçados por todos os lugares, por todo o tipo de pessoa que já sofreu na mão dos teriúbitos. Isso fez com que o Doflamingo sentisse dor, fome, e a dor da morte pela primeira vez. Tudo isso transformou ele em um psicopata da pior espécie. Enquanto era torturado por uma multidão, o Doflamingo jurou vingança contra todo mundo, declarando que iria matar todos ali, um por um. Após isso, seu haki do rei explodiu, e apagou todas as pessoas presentes no local, o que deu uma oportunidade para que ele, seu pai e seu irmão pudessem fugir. Após isso, Trebo descobriu que ele tem à disposição de um rei, então cultivou e estimulou uma insanidade e fúria indescritível que tornou o Doflamingo um demônio encarnado. Aqui o Trebo dá uma arma para o Doflamingo se vingar das pessoas que fizeram mal a ele, e uma Akuma no Mi, o poder necessário para que ele possa se tornar o rei soberano desse mundo. Com a arma, ele mata o seu pai, e com seu novo poder, ele passa a controlar os outros para fazerem o que ele quiser. Momonosuke. Quando Luffy cai no depósito de lixo do laboratório de Punk Hazard, ele encontra um enguia falante, mas esse nada mais é que o Momonosuke transformado em dragão, que está ali há dez dias sem comer, mas não sente fome porque é um samurai. Ele conta ao Luffy que não sabe os detalhes sobre essa ilha, mas ela está cheia de crianças e que foi sequestrado junto com elas. Mesmo que ele tenha se mantido longe das outras crianças, elas foram gentis com ele e sempre quiseram dividir sua comida. Ainda assim, ele não aceitou nenhuma caridade deles, então acabou fugindo em busca de comida. Ao chegar em um laboratório todo destruído, ele encontra uma fruta estranha dentro de um tubo, então quebra o vidro e come aquela fruta. Após isso, ele é descoberto pelos guardas do laboratório, então começa a se transformar no susto. Todos ficam em choque ao ver essa transformação, até o momento que o Momonosuke se torna um mini dragão rosa. Após isso, ele ouviu o terrível plano do Caesar Clown para as crianças, e que elas vão morrer em cinco anos. Então caiu naquela lata de lixo e está ali há dez dias. Big Mom Depois que a Big Mom deu um ataque de Larica na Ilha dos Gigantes e matou um dos gigantes lendários, ela, a Mãe Carmel e todas as crianças do Lar das Ovelhas foram embora de Albaf. Em uma nova ilha, um novo Lar das Ovelhas foi criado, e não demorou muito para que tudo voltasse ao normal. Com o passar do tempo, finalmente chegou o dia do aniversário da Lilin. Então todos juntaram um amontoado de Senlan, o doce preferido da Big Mom, e um bolo para uma festa do chá. Tudo isso só para a Lili se empanturrar o quanto quiser. Ao lado dos seus amigos do Lar das Ovelhas e da Mãe Carmel, esse foi o dia mais feliz da vida da Big Mom. Ela comia enquanto chorava, então mal conseguia enxergar todos à sua volta. Mas quando ela finalmente terminou de comer, todos tinham sumido. Ela estava sozinha, além de que pedaços de mesa e roupas estavam pelo chão. Um tempo após isso, a Big Mom descobriu que podia fazer os mesmos truques que a Mãe Carmel, no que ficou conhecido como o dia que a Big Mom cometeu o canibalismo e obteve o poder da Mãe Carmel ao comer a véia, junto das outras crianças. Literalmente. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual personagem você não sabia como tinha obtido a sua Akuma na Mãe. Além de que, nós temos uma parte 1 desse vídeo, com outros personagens que não apareceram aqui. Se você quiser assistir essa parte 1, vai estar aparecendo aqui na tela final junto com outros vídeos. Já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!